Arnoldo de Campos, Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, na luta contra o Aedes, Egipte, trabalhando pela prevenção, pelo controle, pelo enfrentamento dessa epidemia que está acontecendo no país. Trabalhando com programas cisternas, as instituições ligadas ao programa de aquisição de alimentos. Toda a Rede Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional precisa estar mobilizada. Nós temos que trabalhar juntos, tomar atitudes, porque não dá para esperar. Nós não precisamos esperar as nossas crianças aparecerem nas ruas com as deficiências causadas pela nossa inoperância. Nós temos que trabalhar, é uma responsabilidade nossa, olhar todos os lugares, dentro de casa, dentro das nossas instituições, nos prédios onde trabalhamos, nos espaços públicos, seja o setor público, seja o cidadão, seja a liderança social, todos têm que estar engajados e comprometidos com essa batalha.